De volta com você aqui na tela da TV Vitória e agora a gente vai falar sobre a nota que foi enviada pela Polícia Militar de Pernambuco, pela assessoria de comunicação da corporação, acerca das denúncias do 22º Batalhão. Olha só, que ela diz o seguinte, apesar de apócrifa, mas você também assistindo, você não sabe o que é apócrifa, né? Que não é do autor a que se atribuiu, ou seja, a polícia diz que o texto enviado não é de autoria dos policiais. Agora pode tirar aqui o que diz a PM, viu? Porque agora quem vai falar sou eu. Apócrifas, como que a Polícia Militar pode fazer uma afirmação dessa e dizer que é apócrifa, se não tem nenhum procedimento administrativo disciplinar aberto para apurar as denúncias? E se tiver, ou se tiver um procedimento aberto, ou se tiver já sido feito algum procedimento, o espaço aqui da TV Vitória está aberto para o comando da PM divulgar a solução. Lembrando aos senhores que a publicidade é um dos atributos do ato administrativo. Aí a Polícia Militar diz o seguinte, baseadas em declarações sem nenhuma sustentação em fatos. Os fatos estão narrados. Além das denúncias trazidas à tona, autoridades públicas já usaram até a tribuna da Câmara de Vereadores do Recife, como você viu, para dar publicidade aos fatos que já aconteceram. E o que foi feito a respeito disso? As denúncias contidas serão apuradas, é o que diz a polícia. Serão? Quando? Por quem? Por qual instrumento legal? Aí a nota diz o seguinte, como tudo que diz respeito à polícia militar, uma instituição quase bicentenária, com reputação sólida, construída à base de princípios e valores da vida castrense, não adianta mudar o foco e nem tentar construir essa narrativa, porque o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com a polícia militar e sim com as denúncias trazidas. O alvo aqui não é a instituição da polícia militar, a qual todos respeitamos muito e somos gratos. As nossas críticas são dirigidas àqueles maus policiais, sobretudo a alguns oficiais superiores, que deveriam ser padrões de bom procedimento, que deveriam ser espelhos para os seus subordinados. E, no entanto, são os primeiros a cometerem abusos e darem mau exemplo. É sobre isso que a gente está falando, não sobre a gloriosa Polícia Militar de Pernambuco. Aí a nota diz o seguinte, uma postura disciplinada, leal e regida dentro das normas de corporação, reforçada ainda pelo Código de Ética dos Militares Estaduais, Decreto 22.114, de 13 de março de 2000. Essa sim era a postura que deveria ser rigorosamente observada e seguida pelos comandantes. Coisa que não vem acontecendo. E é exatamente nesta observância que tem gerado descontentamento por parte dos policiais. O exemplo vale mais do que as palavras. Só serem oficiais superiores, bom exemplo, para a tropa, que tudo isso vai acabar. A tropa só quer respeito, reconhecimento, boas condições de trabalho. E a nossa sociedade pernambucana precisa disso. E vale lembrar que toda e qualquer denúncia tem sido investigada. Aí a Polícia Militar diz que toda denúncia tem sido investigada. Em muitos casos, só apuram aquilo que realmente é pro objetivo. E muitas vezes contra desafetos que não são manipuláveis. Que dão valor à tropa. Aquele oficial bom, eles punem rápido. Aqueles oficiais maus, eles não punem com a mesma rapidez. E esses são os que sempre saem lesos de qualquer denúncia. Pois mais grave que ela seja. E são protegidos pela regra de quem manda, obedece. Independentemente da patente ou da graduação de quem quer que seja. Existem dispositivos que nada deixam escapar da legalidade da atividade policial. Como a corrigidoria, a diretoria de Polícia Judiciária Militar. E todos os procedimentos que tem invariavelmente punido responsáveis por condutas irregulares. Após o devido processo legal. É muito bonito, né? O problema é que tudo isso é seletivo. E só prospera contra os que não se desdrobam ao sistema. Pois os que jogam o jogo, eles são protegidos. E não importa o que fazem. Não importa a ilegalidade que cometem. Principalmente se tais fatos forem traduzidos por aperto na tropa. Para suprir as deficiências do próprio efetivo que o Estado tem. Tudo isso, né? Tudo isso no princípio constitucional da ampla defesa do contraditório. Como vem sendo divulgado abertamente nos meios de comunicação social. O resultado dos trabalhos dos citados órgãos de controle interno da corporação. É o que diz, né? Esse trecho não reflete a realidade. Se refletisse, a tropa não estaria procurando a imprensa como refúgio. Não estaria procurando jornalista. E o fazem exatamente porque não encontram guarida institucional. Pelo contrário. São ameaçados, injustiçados o tempo todo. Precisando que agentes externos, como os nós jornalistas e alguns políticos. Traduzam as suas insatisfações, seus medos e seus anseios. Vocês deveriam cuidar muito melhor da tropa da Polícia Militar de Pernambuco. E para finalizar. A polícia destaca ainda que a covardia do anonimato de redes sociais. Não é uma postura honrosa. E muito menos condizente com a atividade dos homens e mulheres. Que honram como uma segunda pele a farda que vestem. Saindo de casa todos os dias com o propósito de defender a sociedade pernambucana. Mesmo que com o sacrifício da própria vida. Minha gente, não há covardia nenhuma nas denúncias. E muito menos anonimato. A imprensa está aqui usando os meus formais para trazer tais denúncias. E por isso, pelo princípio constitucional. A gente tem que preservar as nossas fontes para a segurança delas próprias. Covardia é o que policiais relataram. Que supostamente estariam acontecendo dentro de vários quartéis. Com a opressão, injustiça que a tropa vem sofrendo. Isto sim, com certeza, é covardia. Volto a dizer. Se a tropa confiasse no comando, nada disso estava acontecendo. Eu analisei bem essa nota antes de vir aqui para a TV. Que a gente recebeu da assessoria. O Teodela só demonstra ira. É sério, minha gente. Só demonstra ira, revanchismo e intimidação. Não demonstra a vontade de melhorar e de resolver tudo isso que vem acontecendo dentro da PM. Falta humanidade, tato, preocupação com a tropa. Falta vontade de conciliação aos conflitos. E preocupação emocional e com o psicológico dos policiais militares. Parem de se preocupar em identificar quem está denunciando. Vocês têm que se preocupar com o que está sendo denunciado. Apurem fatos com isenção e com espírito desarmado. Esqueçam que são superiores. Se comportem como gestores que se preocupam com a coisa pública. Lutem pelo bem-estar dos policiais. Cortem a própria carne que vocês melhorarão a instituição. E investam nas melhorias das relações interpessoais entre oficial e praça. Na justiça profissional. Acaba com esse favoritismo que beneficiam só os que servem. Em detimento dos que defendem os valores institucionais. Fazendo isso, vocês vão proporcionar o crescimento da honrosa polícia militar. E do seu bem maior, que são os policiais militares. Eu tenho certeza que a sociedade pernambucana será a maior beneficiada com tudo isso. E pra finalizar, eu digo mais. Que essa nota que foi enviada pelo Teodela, a gente pode entender tudo o que a tropa vem passando e denunciando. A ira demonstrada nas colocações que tenho. Certeza que não refletem as palavras do comandante-geral. Toda essa nota que eu li aqui, da polícia militar sobre o 22º batalhão, Isso nunca foi escrito pelo comandante-geral. Foi escrito por alguém que comunga com tudo o que está sendo feito pelos maus comandantes, a tropa. Porque o coronel Tibério é uma pessoa de bem. E que a gente não quer aqui derrubar comando de ninguém. A gente quer apenas que o senhor acerte. E é pra isso que as nossas críticas construtivas, elas vêm sendo feitas aqui diariamente no programa Cidade em Ação. Cidade em Ação